A PEPA e o George foram almoçar na casa da vovó e do vovô. Oi vovó! Vovó! Olá meus queridinhos. Querem apanhar uma verdura na horta para o almoço? Não sei. Esta é a horta do vovô e do mesmo que cultivou todas essas... Dinossauro! É mesmo, é? Não sei. Você gosta de tomate? Não sei. Vocês gostam de alface? Não sei. O George não gosta de alface. Puxa vida, devo ter alguma coisa que o George goste. Gosta de pepino? Uau! O George não gosta de pepino, não gosta de alface e não gosta de tomate. Ora, George, de qual verdura você gosta? Bolo de chocolate. Como você é burro. George, bobinho. Bolo de chocolate não é verdade. Os tomates, alface e o pepino estão lindos. Antes temos que lavá-los. A Peppa e George ajudam a vovó a lavar as verduras. Apareceu. Apareceu.